Salve galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Tamaz em Play. Eu sou o Tamaz Morelli e bora continuar nossa saga de Mario Odyssey. A segunda temporada aqui do canal de Mario Odyssey, onde estamos indo atrás... Tem algo secreto ali. Onde estamos indo atrás do... da fase secreta. Eu quero ver o que tem aqui. Aqui é a lua secreta. Ah, aqui é a chave. A chave para a lua secreta, tá aí ó. Que loucura. Achamos a lua secreta ainda, inclusive. Começamos bem. Começamos bem. Vamos flutuando ó. Estamos flutuando galera. Estamos flutuando. Show. Pegamos. Já começamos bem. Antes de um minuto já. Já vale aquele seu like maroto para ajudar o canal, para ajudar a saga. Vamos que vamos. Vamos ali pegar agora a... a segunda. Bora. Vem, 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 vem. Corre, 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 corre. Vambora. Sem cair, tá mas. No episódio anterior eu caí aqui. Preciso pegar moeda. Preciso pegar moeda. Não dá para pegar todas. Não dá para pegar todas. Ah. Ah, de boa, de boa, de boa. Está fácil. Tá fácil, tá fácil, tá fácil, tá fácil Tá fácil, tá fácil, tá fácil, tá fácil Falei que nem enxergar Nem enxergar mais Mas quase passei perrengue Tá aí, de boa, de boa Ah, vai andando aqui, ó De boa, duas luas Aí, ó, vamos que vamos Vamos, tem algo pra cá Algo aqui secreto, nada secreto Terminamos, duas luas aqui Bora, continuamos o caminho, vamos pegar várias Pegar aqui, ó O barulho de uma lua aqui Pra cá, tem a corridinha Acho que a corridinha nos dá uma lua Acho que a corridinha Nos dá uma lua A gente pode correr, então Podemos correr, tem um Luigi pra ganhar moeda Luigi é bom pra ganhar moeda Mas eu vou pra lá, ó Peraí Tem algo aqui, hein Tá brilhando muito aqui, hein Tá brilhando muito aqui, hein Tá brilhando muito aqui Eu avisei Eu avisei Eu avisei, 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 avisei Eu avisei Bora Pronto Jogou chapéu na coisa Tem uma lua ali que eu já peguei Tem um Toad ouvindo música ali Cara, tem um Toad ouvindo música Muito específico Opa Eu vou ali naquele Toad Cara, como é que eu vou ali no Toad? Vamos lá, pra cá Pra lá Solta aqui E... Oi Toad, tudo bem? Você parece gente boa, eu poderia me dar um... Ah, eu posso escolher uma música que eu quero ouvir Tá bom Tá, eu achei que você ia me dar uma... Uma lua, uma estrela Me decepcionei Me decepcionei Vamos lá pra cima Vamos lá pro topo Pra ver o que que nós temos lá em cima no foguete Tem uma lua que eu já peguei Tá Tem uma lua que eu já peguei Uma lua difícil Inclusive Show de bola Ah, me dá o chapéu de volta aqui Que eu já peguei essa lua Eu não preciso não Já peguei Difícil essa, hein Só não peguei em saga Essa eu peguei fora de saga Que bom Senão ia ser um episódio inteiro só pra pegar aquela lua ali Aquela ali é difícil Sem chapéu Lá em cima, bora Lá em cima do coqueiro tinha um copo de veneno Quem bebeu... Não, sacanagem Lá em cima do coqueiro tem um... Uma musiquinha Tem uma... Ali, ó Vambora Pegar aqui Acho que eu tenho que pegar em cima de todos os coqueiros Vamos ver Peguei Ah, essa lua eu já tinha pegado É... Tá bom Me dá uma moeda aqui Ganha moedinhas É... É pra ali perto, ó Ah, achei, ó Tá em cima do coqueiro ali Realmente, ó É só subir o coqueiro Pronto Mais fácil do que a outra que eu peguei Mais fácil ainda Pronto Aí, muito mais fácil Show de bola Mais uma Tem algo ali, hein Tem algo ali Acho que eu tenho que parar com uma estátua Se eu pegar uma esfinge E parar ali Eu acho que ganho uma... Eu acho que ganho uma lua Tem que pegar aquele pássaro Ali tem duas, ó Ali tem duas Tem um pássaro E eu tenho que conseguir chegar ali no meio Como eu vou conseguir chegar ali no meio? Não sei Mas tem esse pássaro aí também Que é uma estrela Esse... Esse pássaro aí é uma estrela Vamos ver se a gente acerta ele Não! Por que que você jogou? Era jogar chapéu, cara Ah, vai eu perder minhas moedas Vai eu... Nossa Voltou longe, hein Voltou longe, hein Nossa Deixa eu ver Como é que eu vou? Voa lá Pegar aquele pássaro Como é que ele faz? Pra dar o... Não sei o que eu tenho que fazer aí, não Tem algo aqui Não sei se eu já peguei essa estrela Vou averiguar Aí, mais uma Mais uma Foi Nossa, no time Pronto, dá pra pegar três aqui Se eu conseguir pegar aquele... Peguei um chapéu Fala, meu amigo Você poderia me ajudar? Aí é tóxico Eu não posso encostar Tô sabendo Agora aquele pássaro E aquilo ali Como Que eu pego? Cara, deve ser com aquelas esfinges da vida Deve ser com a esfinge? Que eu pego e atravesso ali? Deve ser Porque eu já fui ali pra pegar Deve ser Ah, é uma lua que eu já tinha pegado já Já tinha pegado Me sacrificando pra pegar a lua Bora Cara Eu vou pegar uma esfinge Tem acho que uma esfinge aqui, né? Onde que tem uma esfinge? Cara, acho que aqui no início Tem uma esfinge Vou pegar ela e levar até lá Não sei se eu tô fazendo um caminho mais difícil Talvez Mas é onde eu sei que tem uma esfinge Eu vou nela, bora Eu acho que isso aqui Eu acho que isso aqui anda no coisa Bora Bora Se isso aqui não andar Eu não sei o que vai andar Isso aqui não pula, não? Show de bola Era isso mesmo Era isso Vamos lá GG Fácil Tá aqui, ó Como é que a gente sobe aqui? Como é que a gente sobe ali? Ali tem uma Aqui tem uma estrela Aqui tem uma estrela Aqui tem uma estrela Como sobe? Não sei Matê tem Vamos pra cá Vamos ver se tem um pássaro pra pular aqui Que geralmente tem um pássaro que voa Que aí eu posso ir até lá Aqui onde tinha esfinge E aqui, ó Outro baú Que loucura Aqui Aqui tinha uma esfinge Tinha mais fácil do que eu imaginava Eu acho Que eu tenho que ir num lugar muito alto Muito alto e voar Pra pegar aquela lá embaixo Ali em cima tem mais uma Vamos ver Falaram que tem mais uma aqui Bora Fala, amigão Bora Será que apareceu lá em cima? Pra cá eu já fui Tô subindo de novo até de De brincadeira O que que tem lá? Eu vou lá Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Tem um botão ali, ó P Pô, eu fiquei curioso pra aqui Aí, mais uma luz Ah, eu senti o controle vibrando Aqui a gente anda no invisível mesmo Sentiu o controle vibrando? Fui Pega a moeda, vai Ah, tem que sacudir o controle pra pegar a moeda Ali tem uma lua Peguei Nossa Caraca, peguei Difícil, hein Ali agora tem... Pra lá? Não Pra cá tem três Pra cá tem três Vamos tentar descobrir, ó Tem uma aqui, ó Eu acho que eu tenho que destruir isso aqui Isso aqui deve ter que destruir Com o bichinho Com o bichinho, beleza Depois a gente volta aqui Vamos lá voltar com o bichinho aqui Destruir, já, já Só tem que achar Aqui tem que trazer Goomba Tem que trazer Goomba Tem que achar os Goombas Tem um bichinho sofrendo aqui Deixa eu falar com ele Quem colocou esses posters? Será? Será que se eu tirar todos É uma lua? É uma lua se eu tirar todos? Caraca, difícil, hein Vamos lá Tô tirando todos, hein, amigo Tu me dá uma lua? Tu me dá uma lua? Tu me dá uma lua? É trabalhoso, hein Tirar essas... É trabalhoso Mereço uma lua Mereço uma lua Por esse trabalho aqui, ó Muito... Muito bem feito Boa Ó lá, mais uma lua Tá lá, lógico Lógico, mais uma Muito obrigado Limpei tudo Tá Tem duas ali agora Pra pegar Uma dos Goombas Uma dos Goombas Bora Narigão Narigão Não Aqui eu já fui Aqui eu já devo ter ido Engraçado A porta tá aberta Eu já devo ter entrado aqui já Ah, aqui eu já devo ter pegado a estrela Mas é certo É certo Nem vou A porta tava aberta, pô Eu ganho mais moedas Se eu jogar no reino da neve Mas eu... Tem a corridinha aqui Pra ganhar uma lua Vambora Sim, eu quero esse prêmio E depois eu tenho que pegar as outras duas lá Quer achar onde? Tem Goomba Cooper Free Running Caraca, isso é longe, hein Tem que ir lá pra cidade Show de bola Vambora Tinha que ser Multimun Que essa corridinha é... É demorada Agora eu vou roubar Vou roubar Não sei se eles vão usar um desse também Aí, tem uma ali Eu vou aqui pro meio Entre o hexágono e coisa Tem mais uma Show de bola Ih Eles cortaram o caminho Eles cortaram algum caminho Será que eu tenho que subir? Não Cheguei 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 Tem mais uma ali que eu vi Passei por mais uma Show de bola O moleque chegou Eu acho que eu roubei, cara Foi injusto Mas tá bom Me deram ali pra usar Agora tá perto? Porque eu quero Eu quero o bichinho pra usar Tem ele ali ainda? Vou deixar ele só pra corrida Vou deixar ele só pra corrida É uma vacilo Eu queria realmente ir Ah, tá aqui agora Agora ele tá aqui, ó Show de bola Tem que arrumar onde? Tem um Goomba Tem você Vem pra cá A gente vai quebrar tudo aqui Vai ter uma lua Show de bola Tinha mesmo Tinha, tinha Fácil, 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 fácil Vamos lá que eu acho que Eu sinto que tem mais uma aqui perto Entre cinco cactos Tinha uma aqui no meio, ó Tinha uma ali no meio Ali, ali, ó Entre a turma Cara, se cair aqui Não pule aqui Deve ter algo lá Aqui tem a lua Ah, essa aqui eu já peguei Já peguei Tá Deve ter um Tá, copa Cara, será que a corrida Você tem que fazer duas vezes? Toda corrida Tá me botando que Tem de novo pra fazer Eu acho que toda corrida Ela me dá duas luas Não esquece de deixar aquelas dicas aí pra ajudar, hein Vambora Já peguei aqui Ah lá, lá do outro lado, ó Vambora Lá do outro lado Só atravessar tem uma lua Só atravessar Bora Aí tem uma lua extra Aqui, quebra tudo Já temos dinheiro pra comprar uma Outra lua lá no Outra lua Deixa eu ver aqui Se eu pego Lua com chapéu Ah, não Mas eu consigo descer Beleza We are the champion My friend Tá Não sei se eu preciso Atravessar de fato Agora Porque Não sei se tem lua Pra gente aqui agora Não sei se tem alguma lua Que me interessa aqui Acho que aqui agora não Tá, pega tudo pra lá E show de bola Eu vou voar Pro outro lugar aqui agora Tem duas aqui, ó Duas aqui Bora nessas duas aqui, ó Tem duas aqui A gente vai lá Quando tem duas É aqueles lugares difíceis Ó, achei um Goomba É só pegar um Goomba E levar um Goomba pra lá, ó Meu Deus Vai ser longe, hein Vai ser longe Nossa, não é possível que seja isso Pegar um Goomba aqui E levar pra lá Vamos lá Como é que eu pego aquela Vou ter que conseguir pegar aquela lua lá também Bora Aqui tem que ter duas luas E o bom é que a gente vai pegar a moeda Chave Ih, perdi a chave Perdi a chave Vou ter que refazer Olha, não A gente refaz Porque tem Tá O bom é que dá muita moeda Mas agora a gente precisa da chave pra Pra voltar lá, ó Será que dá pra refazer A fase? Tem que entrar e voltar Bora Eu vou conseguir pegar essa chave Bora Tinha que fazer de uma vez só, cara Eu devia Tá bom Se ficar refazendo É muita moeda Vambora Essa nem foi tão difícil Difícil vai ser levar o Goomba Lá pro outro lado da fase Eu já posso fazer o caminho ao contrário Mas beleza Bora lá 247 moedas Vamos ver quantos tem Vambora Só não posso errar aquela É meio ruim aqui pra mirar Não Ai, vambora Vambora Eu acredito Eu acredito O bom é que aqui não perde moeda Aqui não perde moeda Porque eu pego muita moeda Até eu morrer Então a gente vai dar uma recuperada em moeda Aqui seria bom pra farmar moeda Inclusive, cara Você pega essas moedas e se mata no final Pô, é... É demorado? É, mas... Não Caraca É difícil mirar aqui Vambora Vambora Mais uma tentativa Vamos, 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 vamos É difícil mirar ali Mas o que eu tô falando das moedas Mesmo eu errando Mesmo eu errando Eu pego muita moeda Só essas aqui no início, ó Vocês já viram que eu vou errar, né? Ah... Ah... Ah, essa eu errei ali no... Errei ali no início Eu errei ali no início e já era Caraca, vai Vambora Eu vou pulando Tá? Eu não vou tentar pegar todas as moedas Aqui, ó Eu vou reto aqui, ó Pra não embaralhar minha tela, ó Ó, ó, ó Reto, 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 reto Mas consegui Mas consegui, vambora Só não posso morrer agora Ué Ué Não creio Não creio, não entendi nada Não Entendi nada Não entendi nada Loucura Vambora Pega aqui É que vai reto Vai reto Vai reto Peguei a chave Boa, bora Acho que tinha que dar esse pulão aqui, ó Se não, lá do fundo não dá Entendi Tinha que dar esse pulão aqui Show de bola Pegamos Mais uma Foi tenso? Foi tenso Foi tenso Foi Mais profundo Foi, foi Agora pegaram Eu acho que alguma mais perto que nós temos é esse aqui Fazer essa trajetória com o Goomba aqui Que eu sei que tem uma lá, ó Nó, mas é muito longe Tinha que dar pra voar de Goomba Não, não é possível Não, não é possível Não, não é isso Não é isso Não é isso Não é isso Na moral Na moral Cara Tem um Goomba mais perto Ai, nem tem um Goomba mais perto Aqui eu Eu morro Inclusive Eu vou pegar aqui Vou dar uma olhada aqui Que tem aqui pra Deve ter uma lua pra pegar aqui Ah lá Não, não é isso Não é isso Não é isso Ou talvez seja Mas é uma lua demorada E essa aqui, ó Como é que pega? Tem que se jogar lá de cima? Você aceita pisar na areia? Ele pode pisar na areia Não, mas ele pode pisar na areia Aqui embaixo só Acho que eu tenho que me jogar lá de cima Não, não dá Tá Essa aí eu tenho que ir lá em cima Pra pegar Eu subo E me jogo ali, ó Eu subo e me jogo É só acertar Só acertar Deixa eu pegar essas moedas gratuitas aqui E deixa eu ver Onde que tá Tá por aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Só me jogar Pronto Mais uma lua De boa Agora, cara Que eu quero pegar as 500 Eu não reclamo que sejam tantas luas, não Mas se bem que eu gostaria que fosse, tipo Que não fosse tanta lua Mas tivesse mais luas decentes Pra cá, não Pra lá, ó Bora lá pegar essa aqui, ó Com esse bichinho aqui, ó Vamos lá Eu vou até lá Vou pegar essa lua aqui com Com esse aqui Vamos lá Levar na princesa Na princesa, não Na goomba fêmea Cara, deve ter um Um bichinho desse Mais perto Deve ter Deve ter Eu me impressiono se não tiver Ali a gente tem que conseguir subir Ah, como eu consigo subir ali? Se eu viesse com Com vários goombas Já sei Eu posso ir com vários goombas Pra cá E aí eu consigo subir ali É uma tática É uma tática Uma possibilidade Vamos lá Aqui tem uma entrada com duas Não, mas não é aqui que eu quero Tô indo pro lugar errado Quero ir lá na... Que que é isso? Que que tem aqui no meio? Tem o maior hexágono aqui, ó Não sei não Acho que eu tenho que tomar cuidado Não posso entrar aí não Vou tomar cuidado Mas lá do outro lado Galera, essa parte é muito chata Pera aí Ah, vamos indo Não consegui pausar Show de bola Eu vou aproveitar pra pegar aqueles três Três fatias de pizza ali E vamos lá Pegar Consegui 80 Falta um 20 Bora Só falta eu estar errando o lugar Mas acho que é pra cá mesmo É ali, ó Vai ter uma Goombazinha Fêmea E vamos pegar essa lua com ela Pegamos Vambora Finalmente Caraca Essa aqui foi tensa, hein Essa aqui foi tensa Peguei Vambora Agora Tem aquelas outras duas ali Vou deixar pro próximo episódio Pra gente continuar Pegando mais luz, galera Bora Rumo à fase secreta Deixa nos comentários aí Suas dicas Pra galera que sabe Ainda mais Tu passou por uma lua Que era muito fácil Era só fazer isso Deixa aí que eu vou ler E vai facilitar muito Beijo pra vocês Até o próximo episódio E valeu Parampam Parampam Um agradecimento especial A todos os membros do canal Aí nas telas Estão todos os nossos queridos Hiliens E todos os nossos queridos heróis Quer fazer parte? Clique em seja membro E venha fazer parte você também Obrigado pela presença de todos E não se esqueça de me seguir Nas redes sociais Da Mais Morelli Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau